Bom, meu nome é Ivania Parecida Carlos, eu sou professora associada do Departamento de Química. Uma das minhas linhas de pesquisa é sobre eletrodeposição e eletrodissolução de metais puros e ligas binárias ou ternárias, para proteção à corrosão. Para caracterização do processo de deposição e dissolução, utiliza-se as técnicas eletroquímicas clássicas, como a voltometria, a cronopotenciometria e a cronoamperometria. Para caracterização dos eletrodepósitos, utiliza-se a Microscopia eletrônica de varredura, Microscopia de força atômica, Espectroscopia de dispersão de raio-x e Espectroscopia de difração de raio-x ou a fluorescência. A segunda linha de pesquisa consiste no desenvolvimento de banhos não cianetados para a eletrodeposição dos metais puros ou ligas binárias e ternárias. E, para caracterização destes banhos, utilizamos as técnicas espectroscópicas na região do visível, a espectroscopia de absorção atômica. Para maiores informações, por favor, busquem a página do laboratório de eletrodeposição e eletrodessolução de metais puros e ligas. A sigla é LEMEL.